está em cima de uma mesa, viu, em cima de uma mesa, em uma folha de papel, o seu nome está em cima de uma mesa, numa folha de papel, eu vejo um homem do cabelo grisalho, homem que fala pouco, homem que não fala muito não, reservado, acima dos 50 anos, só que é um homem que tem poder em tomar decisão, um homem que fala poucas palavras, mas toma decisões, eu estou todo arrepiado, teu nome está em cima da folha desse senhor, e ele não está falando não, mas ele nas mãos tem a caneta, tem a caneta que despacha, olha bem no meu olho, encara eu com muita seriedade, porque a psicologia diz que aonde não há olhar, aonde não há uma identificação visual ali, há mentira, e Deus não é Deus de mentira nem de confusão, Deus é Deus de direção, olha no meu olho, porque esse homem, ele tem um cargo jurídico alto, um homem conceituado na justiça da terra, eu vejo como se fosse um escalão ali de juiz, desembagador, uma autoridade na terra, e nas mãos desse homem há uma folha com o teu nome, glória a Deus, glória a Deus, já coloca seu nome aqui que eu vou orar por você ao final desse vídeo, clica no coração para fortalecer, no maizinho para me seguir, é claro, se possível, abençoe profeta com uma estrela, um coração, um mimo seu, ele multiplicará, esse homem nas mãos dele está o aval, nas mãos dele está a caneta que vai assinar a papelada ao teu favor, algo que é teu por direito, algo que é teu e o inimigo tentou pegar, o inimigo tentou colocar a mão, mas o Senhor manda eu dizer que já caiu por terra, aleluia, já caiu por terra, porque o que é teu, é teu, ninguém vai tomar, e o Senhor manda eu dizer que ele está assinando, ele está decretando, ele está liberando ao teu favor, glória a Deus, uma grande surpresa, uma grande bênção financeira, e o homem que um dia teve o coração de pedra, Deus está mexendo naquele coração, e ele vai tomar uma decisão ao teu favor, escuta isso em nome de Jesus, porque o milagre já é seu, toma posse, diz o Senhor nessa quarta-feira 27 de março.